Você conhece o lugar mais profundo da Terra? E gostaria ou teria coragem de conhecer este lugar? O lugar mais profundo do mundo está debaixo dos nossos pés, lá no fundo do oceano. E como vocês sabem, o oceano é um dos lugares que a gente menos explorou aqui na Terra. E é lá onde fica o lugar mais profundo do mundo. O que tem lá? Lá tem luz? Tem oxigênio? O que vive lá? Que criatura tem? É sobre isso que iremos falar aqui no vídeo de hoje, a Fossa das Marianas, também conhecido como o lugar mais profundo da Terra. Então se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo e como de costume, vai deixar logo o seu joinha. Bom, agora vamos para o vídeo, puxa a vinheta. Nós seres humanos somos muito curiosos, principalmente pelo desconhecido. Geralmente o ser humano olha para cima e fica pensando o que pode existir por aí. Se existe aliens, se existe outros seres no espaço, se existe um deus. Olhar para o céu é a mesma coisa que olhar para a imensidão, até porque a gente está olhando para o universo. Mas você já olhou para o chão e tentou imaginar o que tem lá no fundo? O que vive nas profundezas da Terra? O nosso planeta é bem menor que o universo e a gente não conhece nem a metade dele, principalmente o que tem lá embaixo, no fundo do mar. Fala galera, eu sou o Lucas Marques. Opa galera, eu sou o Daniel Molo. E hoje vamos falar sobre um lugar escondido no abismo das profundezas do oceano, a Fossa das Marianas. A Fossa das Marianas é uma fenda localizada no fundo do Oceano Pacífico. E esse lugar tem mais de 11 mil metros de profundidade. Essa fossa fica perto das Ilhas Marianas, entre Austrália e Filipinas. E é por isso que ela recebe esse nome. A Fossa das Marianas é uma vala gigante em formato de V, tendo 11 quilômetros de profundidade e 2,5 quilômetros de extensão. O lugar é tão profundo que para vocês terem noção, tá ligado o Monte Everest? Aquele monte altão que tem 8.800 metros de altura? Pois é, esse monte caberia inteiro lá dentro do abismo da Fossa das Marianas e ainda sobraria alguns quilômetros para colocar outro monte ali se quisesse. E por ser o lugar mais profundo da Terra, é um lugar inexplorado. Foi explorado apenas umas 3, 5 vezes. E isso devido às inúmeras dificuldades para explorar o local. Mas o que será que tem lá? Primeira expedição. O pesquisador suíço Jacques Piccard foi o primeiro a se aventurar no desfiladeiro. Em 1960, com o submarino Trieste, Jacques e seu parceiro conseguiram chegar no lugar mais profundo do oceano. E eles chegaram muito longe, quase no final da fossa. Jacques e seu parceiro chegaram a 10.900 metros de profundidade, lá na Fossa das Marianas. Mas eles só conseguiram ficar lá por 20 minutos. Porque a pressão lá era muito forte. Esse pouco tempo de 20 minutos foi suficiente para saber que existia vida lá no abismo. Uma vida um tanto quanto diferente da vida que conhecemos. Segundo Jacques, ele afirmou que a atmosfera de lá é tão pesada e profunda que é mil vezes mais densa do que no resto do oceano. Nadar por lá não é a mesma coisa que nadar no resto do oceano. Lá, a cada centímetro quadrado, teria mais ou menos uma força de 3 toneladas. Ou seja, necessitaria de uma máquina muito mais potente para ficar lá mais tempo. Além de existir vida lá embaixo e também da mega pressão, Jacques também anotou em seu caderno uma outra coisa. Dessa vez, um evento meio desesperador. Nos registros de Jacques, ele disse que lá embaixo, ele viu um enorme objeto em forma de disco, que teria seguido e acompanhado o submarino deles. Como assim? Embaixo da água, mano? Será que era um bicho que não sabia o que era? Ou são os osnis. É, os osnis. Objetos submarinos não identificados. O objeto está manobrando e claramente olhando para nós. Essa foi uma das frases escritas no caderninho de bordo de Jacques. Muitos não conseguiram explicar o que Jacques estava falando com aquilo. Se era alguma criatura subaquática, se era algum ET, se era alguma nave, um pedaço de máquina, não sei. A gente não sabe, a gente não estava lá no dia. Bom, essa foi a primeira exploração que se tem conhecimento das fossas marianas. E foi depois dessa expedição e dessas histórias que outras pessoas se aventuraram por lá. A segunda expedição Em 1985, a embarcação americana Glomar Challenger enviou uma espécie de dispositivo para explorar as fossas das marianas. Esse dispositivo foi feito para capturar informações. E quando a gente estava lá no fundo, ela começou a captar alguns sons estranhos. Os cabos de aço que sustentavam essa sonda, do nada começaram a se esticar. Como se alguma coisa estivesse puxando para baixo. A equipe então tentou puxar a sonda de volta, mas perceberam que estava agarrada em alguma coisa. Ou como se alguém não quisesse que aquilo subisse de volta. E eles só foram conseguir puxar essa sonda de volta depois de 3 horas lutando lá no desespero. Só que quando eles puxaram e conseguiram retirar para fora da água, os cientistas notaram que a sonda estava meio destruída. A sonda estava toda detonada, parecia que algum monstro marinho tinha mordido ela. Ou alguma criatura gigantesca que a gente não conhece. A sonda era feita de várias placas de metal. E elas estavam todas mordidas. Sem contar que alguns dos cabos de aço tinham se rompido. Mas que tipo de criatura foi essa que quebrou a sonda e mordeu ela? Como a sonda estava toda destruída, a tripulação tinha que dar um parecer. Segundo a tripulação, a versão oficial foi que a sonda teria ficado presa em uma rocha. E por isso ela ficou daquele jeito lá. Meio nada a ver, né? Uma rocha mordeu a sonda. Mas a tripulação sabia que naquele abismo poderia haver algum animal desconhecido. Segundo mapas e registros que mostravam o fundo das fossas das Marianas, é possível ver que grande parte dela é formado por montanhas subaquáticas. Mas o lugar da expedição onde essa sonda foi jogada era praticamente deserta. A tripulação afirmou que não havia nenhuma rocha no local. Nada em que a sonda pudesse ficar presa. E mesmo se tivesse uma rocha ou alguma pedra ali no local, a sonda teria alertado da colisão. Até porque ela é um aparelho feito para detectar tudo ali embaixo. Depois dessa sonda ter voltado destruída desse jeito, cientistas foram em busca de tentar explicar o acontecido. Segundo cientistas, a sonda não teria sido destruída por um animal desconhecido. E sim, poderia ter sido um possível animal pré-histórico. Muito conhecido por vocês. O gigantesco tubarão megalodon. Esse gigantesco tubarão pré-histórico tinha em torno de 50 toneladas. E media mais ou menos 22 metros. Um tubarãozão desse tamanho. Pelo que se sabe desse animal, ele teria desaparecido há muitos anos. Há aproximadamente mais de um milhão e meio de anos. Mas aparentemente ainda teria um vivo na Terra. E essa ideia não surgiu do nada. No fundo das fossas foi encontrado um dente gigante. Maior do que a nossa mão. E os estudos confirmaram. Aquele dente gigante pertenceu realmente ao megalodon. Agora não se sabe se era o megalodon que atacou a sonda na época. Ou se era o megalodon que tinha vivido no local e já tinha morrido há muitos anos. Terceira expedição. Em 2012, o cineasta James Cameron, diretor de filmes como Titanic e Avatar, explorou sozinho o lugar mais profundo do mundo. Ele lançou um documentário chamado Deep Sea Challenge. Mostrando a realização do sonho de criança dele. Que era mergulhar naquele enorme abismo, na Fossa das Marianas. James Cameron ficou lá embaixo pilotando um submarino por 70 minutos. Um submarino que foi projetado pelo próprio James Cameron. O cara é sensacional. E no documentário ele diz justamente como é a sensação de entrar na escuridão. Porque vai descendo, descendo do nada, vai apagando as luzes, ficando escuro. Ai, e aí, mano? É tipo um pedaço do universo dentro da terra. Sei lá. A Fossa das Marianas, galera, fica numa escuridão perpétua. Tipo uma escuridão pra sempre, você não vê nada. Tanto é que existem alguns peixes lá que possuem luz própria. Pra poder criar alguma luz e enxergar alguma coisa. E lá embaixo, além de escuro, é muito frio. Pois a temperatura da água está um pouco acima do congelamento. E é justamente a escuridão, a baixa temperatura e a forte pressão. Que nas Fossas das Marianas surgem criaturas desconhecidas. As criaturas abissais. Criaturas abissais. Por muito tempo, se acreditou que lá no lugar mais profundo do mundo, não havia vida. Devido à temperatura e à pressão muito alta. Mas mesmo nessas condições extremas, foi descoberto que existe vida lá. Existem criaturas pré-históricas e grotescas. Além de todo tipo de bactéria, invertebrados e moluscos vivem nas profundezas. É lá que existe aquele peixe do Procurano Nemo, que tem a luzinha. Que é conhecido também como o Diabo Negro do Mar. Além de criaturas como o Peixe Ogro, Stargazer. Tem o Aura Fish, que parece um peixe lâmina. Também lá nas profundezas tem um caranguejo aranha gigante. Que é um caranguejo com formato gigante e parece uma aranha. Parece uma aranha gigante, velho. É, carangueja. Lá também tem o Peixe Dragão, a Carambola do Mar, a Quimera. Pepino do Mar, enguias que brilham. Galera, já fizemos vários vídeos sobre essas criaturas abissais. E é claro que dá pra fazer um novo se vocês pedirem aí criaturas abissais nos comentários. Dá pra gente falar não só as criaturas abissais que vivem nas fossas da Marianas, mas de todas, né, do oceano. Todas as criaturas mais medonhas que vivem no fundo do mar. Então deixa aí nos comentários. E também outro tema que a gente já comentou aqui nesse vídeo, que dá pra fazer uma continuação ou trazer mais fatos, é um vídeo a respeito do Megalodon. Se você quer saber mais sobre esse gigantesco bicho, relatos e histórias, e também sobre as criaturas marinhas do fundo do mar, deixa os dois comentários aí, não perde tempo. Explode aí no comentário. Faz um Megalodon, faz criaturas abissais. Pode deixar só isso. Os dois, ou um, ou outro, não sei. A gente vai fazer os dois, ou... E também explode o joinha aí, pelo amor de Deus, né? Mas voltando para as criaturas abissais lá das fossas das Marianas, lá existem muitas criaturas que até hoje não foram identificadas. Porque como já falamos, devido a pressão muito forte, os animais sofrem mutações pra poderem sobreviver. E aí que muitas espécies desconhecidas acabam surgindo toda hora. Hoje em dia, a fossa das Marianas já foi bastante explorada. Já temos muito conhecimento a respeito dela. Mas como lá é o lugar mais profundo do mundo, está totalmente debaixo da água e sem luz nem nada, existem muitas perguntas que ainda não foram explicadas. Como, por exemplo, naquela primeira expedição de 1960, que disco seria aquele que teria seguido o submarino de Jax? Ou até mesmo que criatura teria destruído a sonda daquele jeito? Por naquela região existir muitas criaturas desconhecidas que sofreram mutações, várias teorias surgem. E para muitas pessoas, a fossa das Marianas continua sendo um mistério até hoje. E você, o que você acha de tudo isso? Você acha que existe alguma coisa lá no fundo do mar que a gente não conheça? Comente aí embaixo. E é claro, como de costume, deixa seu like se você não deixou ainda no começo do vídeo, tá bom? Tenho certeza que se você assistiu o vídeo até agora, você já clicou no joinha, né? Mas se não clicou ainda, não tem problema. Clique agora, beleza? E não se esqueça também de deixar um comentário aqui embaixo a respeito das fossas, se você teria coragem, o que você acha que vive lá, o que você acha que vive nessa imensidão do mar. E também, se você quer um vídeo do Megalodon ou das criaturas abissais, deixa aí nos comentários também. Redes sociais aqui na tela, Danimo e Lucas Marques, segue a gente lá no Instagram, tá bom? Entra lá no nosso story, comenta a respeito, veja lá o nosso último story, fala, mano, assistiu o vídeo, muito da hora, continua postando, enfim. Faz o que você sempre faz que motiva a gente a continuar fazendo mais e mais vídeos. Ficamos por aqui então, galera. Isso tudo, pessoal. Valeu! Tchau, tchau, tchau.